Bom, mas agora a gente fala sobre fome. Com o aumento do desemprego, muitos moradores estão sem ter como se alimentar. O apoio de organizações civis tem levado não só comida, mas ações para gerar, em geral, renda em lugares carentes, como é o caso da G10 Favelas, Organização Sem Fins Lucrativo. João Vitor Rocha está acompanhando como está funcionando essa iniciativa que você está aí de olho. Estou vendo que já tem várias crianças participando, animadas. Pois é, Adriana, a gente fala aqui ao vivo da sede da G10 Favelas, no bairro de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, onde a gente veio acompanhar esta ação para entrega de 50 cestas básicas. Eu vou pedir para o Alessouza mostrar aqui para vocês. A Jovem Pan, claro, apoia e é parceira desta ação. Além dessas entregas de 50 cestas básicas que serão feitas hoje, a G10 Favelas também tem entrega de kits de higiene, cobertores, e diariamente eles também fazem entregas de marmita aqui para as pessoas mais carentes na região da zona sul. Conversando com pessoas aqui do staff da G10 Favelas, eles me revelaram, Adriana e Tiago, que infelizmente caíram muito o número de doações. Antes, eles faziam essas entregas de 50 cestas básicas diariamente. Só que com essa queda das doações, infelizmente, esta é apenas a segunda entrega que é feita desde o começo de junho. Eles não têm qualquer ajuda governamental, dentro do governo federal, municipal ou estadual, e contam também, principalmente, com as doações da população. E você que está acompanhando a gente ao vivo aqui na Jovem Pan e no Jornal da Manhã, poder fazer a doação, são diversas as formas. Você pode fazer uma transferência para uma agência do Bradesco, agência de número 2764, dígito 2, e da conta 23233, dígito 5. Se não quer fazer por uma transferência para o Bradesco, você pode fazer também pelo PIX, o PIX do CNPJ de número 12-777-787-0001, dígito 99. Ou também, por outro formato de PIX, pelo e-mail no pix.g10favelas.com.br. Ou também, você pode entrar no site da G10 Favelas, que é o www.g10favelas.com.br. E lá tem um setor, uma opção de você fazer a doação diretamente pelo site. Tiago e Adriano, a gente vai continuar acompanhando aqui essa entrega das cestas básicas. E o Jovem Pan, obviamente, parceiro e apoia essas ações da G10 Favelas. Estaremos aqui acompanhando. Qualquer novidade, eu chamo vocês. Combinado.